Com o propósito de atender famílias como o da dona Neuza, que tem a filha cadeirante, o programa vai facilitar e muito. Porque a gente depende da locomoção e às vezes não tem com quem deixar nossos filhos, então vai ajudar bastante. Ser bem em casa vai ser bem mais cômodo? Bem mais cômodo, porque depende também de clima, depende de tempo, depende de estar sozinha, depende de a gente, depende de outras pessoas, vai ser ótimo. As famílias já estão sendo cadastradas, a intenção é atender a todas conforme os critérios do programa. A gente já está chamando para que venham até a Secretaria de Saúde ou até as unidades básicas de saúde da sua referência e para fazer os formulários. Já estão disponíveis em todas as unidades de saúde os formulários e assim a gente vai ter um levantamento de quantos pacientes vão fazer a utilização do programa Medicamento em Casa e assim organizar a dispensação a partir de janeiro de 2020. Os medicamentos serão distribuídos pelos profissionais da saúde, porque são medicamentos de uso contínuo, que foram prescritos em tratamento regular aos pacientes. Isso é através do farmacêutico, a primeira delas obrigatoriamente será pelo farmacêutico, a Secretaria dispõe de três profissionais, pode ser qualquer um dos três. E posteriormente, se a gente vê que o paciente está estabilizado, que o paciente já está assistido, essas próximas entregas podem ser feitas tanto pelo médico, pelo enfermeiro, técnico de enfermagem ou agente comunitário de saúde. A estimativa de cadastro é de 60 famílias para uma lista básica de medicamentos. São medicamentos para hipertensão, diabetes, dor crônica, Parkinson, excluem-se os medicamentos de controle especial, que esses é dispensação específica do farmacêutico, que necessita de um controle maior. Então seria mais para dores crônicas, problemas crônicos do paciente, esses medicamentos. Tem um decreto até no site da prefeitura, que pode ser acessado e lá tem a lista. O lançamento do programa Medicamento em Casa aconteceu na Câmara de Dirigentes Logistas de São Lourenço, na tarde dessa terça-feira. Contou com a presença de autoridades municipais, secretários, equipes do SAMU, população e a imprensa. O programa Medicamento em Casa faz com que nós possamos humanizar a saúde, de verdade e de fato, fazendo com que o medicamento possa chegar àqueles que mais precisam, ao acamado, ao deficiente físico, que não tenha condição, a família não tenha condição de chegar até a farmácia municipal e poder retirar o seu medicamento.